Olha gente, como tá hoje de Ribeirão Preto, os carros tem gelo a congelada, de frio, pense no frio que tá fazendo, que é gelo, congelado, gelo, gelo, pequena camada de gelo nos carros, tudo gelado, frio, primeira vez que Ribeirão Preto tá assim, que é gelo no carro, que é melhor, que é preto, que é gelo, esses carros pegam hoje, com álcool, gelado, que é gelo, camada de gelo aqui, Ribeirão Preto hoje, não sei quanto o zero tá fazendo, tá gelado